Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Supostamente você já ouviu a música no mundo inteiro Interpretada por João Gomes e a cantora Yara Che No DVD Acredite, onde ela vem viralizando nas redes sociais Porém, tem algumas verdades sobre essa música Que supostamente você não sabia até esse vídeo Então fique nisso até o final, que eu vou te falar tudo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra você Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Vilmar Santos Show Que é a música Vida Bagunçada Ele lançou webclipe em alguns canais aqui do YouTube E a faixa vem viralizando Onde em poucos dias aí ela já consta com milhares de visualizações Eu vou deixar um trechinho dessa música aí no piseiro pra você dar uma observada Seu orgulho tá judiando de nós O coração está perdendo a voz Eu já encolhi o meu orgulho e por isso vou falar Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho do cantor Vilmar Santos Show Uma música muito top Inclusive ele já lançou alguns clipes aí de sua carreira, clipes profissionais Vale muito a pena você conferir a música do cantor Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá E dar aquela velha conferida, beleza? Como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar da música Mundo Inteiro Interpretada por João Gomes e a cantora Yara Che Da banda Desejo de Menina Essa música que vem viralizando muito nesses últimos dias Inclusive somente aqui no canal oficial No Youtube onde João Gomes lançou o vídeo dessa música aí gravado no DVD Acredite em Recife Já consta aí com quase 3 milhões de visualizações Ou seja, estamos diante de um hit Pois é, vamos ver aí nos dias seguintes Mas pra vocês que não sabem a história dessa música eu vou falar tudo Pois é rapaziada Essa música de João Gomes e Yara Che Ela vem tomando grandes proporções nesses últimos dias Como eu falei no iniciozinho Devido que João Gomes foi lá e convidou Yara Che Pra participar do seu DVD Acredite Gravado no Marco Zero em Recife Onde essa música aí Desde quando João Gomes lançou o DVD Ela vem tomando grandes proporções Porém, quando ele lançou o clipe com Yara Che Mais precisamente o vídeo ali da música Essa música cresceu muito Inclusive recentemente eu fiz um vídeo Postei lá no meu Instagram Onde na minha opinião Dessas músicas que João Gomes lançou aí Da primeira parte do seu DVD Essa foi uma das melhores Assim, porque eu gostei tanto da letra da música Como da produção E como da performance ali De João Gomes e Yara Che Onde nós vimos ali uma sintonia muito grande dos dois no palco Algo aí que nós não vimos muito nos feitos Ou seja, o que parecia que Yara Che Mas João Gomes ali já tinham uma amizade de muito tempo E isso fez com que a música ficasse muito mais interessante A música mundo inteiro aí Primeiramente, a primeira versão dela aqui no Brasil Foi gravada aí pela banda Desejo de Menina E teve a interpretação da própria Yara Che No ano de 2015 Onde na época essa música não foi um sucesso Sucesso, sucesso Mas ela teve grandes proporções Inclusive, Yara Che ali Mas a Desejo de Menina gravou um clipe No Rio de Janeiro Onde ela já consta aí com milhares de visualizações Aqui no Youtube Ela não tem milhões e milhões de visualizações na plataforma Até porque em 2015 As redes sociais não era tão forte como é nos dias atuais Porém, acredito eu Se ela fosse um clipe de Yara Che Fazendo parte da Desejo de Menina Fosse lançada nos dias atuais E a música fosse inédita Hoje em dia ela poderia até pegar milhões de visualizações Mas enfim, na minha opinião Falando sobre Yara Che mesmo É uma cantora que canta pra caramba O time de voz dela é muito top Eu gosto demais de ver as interpretações dela A real história dessa música É meio assim Como diversas outras no meio forrozeiro Essa música é uma versão internacional Da cantora Beyoncé Onde foi lançada no ano de 2008 O nome dessa música é esse nome Que eu não vou me arriscar a falar o inglês Rapaz, como é, né? Tem que estudar Porque o Youtube não fala o inglês e tal Mas enfim, rapaz O nome dessa música é esse nome Que eu deixei aqui pra vocês E agora eu vou deixar A versão dela internacional Só um trechinho pra vocês darem um observado Até porque o Youtube tá cortando tudo Pois é, rapaziada Essa é a versão da cantora Beyoncé E agora eu vou deixar aqui A interpretação de João Gomes com Yara Che Pois é Como vocês puderam observar Essa música é uma versão Então eu achei muito interessante Essa versão de Yara Che No forró Porque é uma música romântica, cara E poxa É impossível você gostar do forró romântico E não gostar dessa música O mundo inteiro aí Interpretada por João Gomes e Yara Che Mas enfim, rapaziada Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você Você sabia que essa música O mundo inteiro Interpretada por João Gomes e Yara Che Era uma versão? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Mas enfim, como já é de prática Nosso meio forrozeiro Tem inúmeras versões fazendo sucesso E essa aí, sem sombra de dúvidas Não vai ser diferente Na minha humilde opinião A música já tá com quase Três milhões de visualizações No momento que eu estou fazendo Esse vídeo em poucos dias Com certeza aí Ela vai viralizar Muito e muito mesmo E essa música também Ela é uma música Antemporal, né? É uma música que não vai passar tão cedo Porque desde 2015 Aí as pessoas cantam Eu acredito que tem pessoas Aqui no canal Que em 2015 Já ouviu essa música E hoje pode voltar A ouvir constantemente novamente Mas enfim, rapaziada Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião Sobre esse vídeo Sobre essa música O que é que vocês acham de versão Mas o seu comentário Ele é super importante Bom, gente Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero você no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto E até o próximo